Fala galera, tudo bem, beleza? Amigão falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar, vai falar mais uma vez sobre placas-mãe. O meu objetivo no vídeo de hoje é ajudar vocês a, quem sabe, conseguir definir melhor, conseguir entender um pouco melhor. Na hora de comprar uma placa-mãe pra usar com o teu processador, independente se tu tiver um i3, um i5, um i7, um i9 ou um Ryzen 3, um i5, um i7, um i7, um i9, enfim. Principalmente pra quem tá começando a montar PC, a entrar nesse mundo de PC, PC Gamer, PC pra trabalho, enfim, montar um computador. Uma das grandes dúvidas da galera é, como saber compatibilidade de um processador com a placa-mãe? Isso a gente já conversou no vídeo que saiu não faz muito tempo aqui no canal, tá no card aqui, como é que saber compatibilidade de processador com a placa-mãe? Assiste esse vídeo aqui, ou aqui, aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de uma forma mais específica pra entender um pouco a diferença da construção das placas-mãe, a diferença em chipsets, o que eles podem trazer a mais ou a menos, dependendo qual que é o chipset dessa placa-mãe, mas não só o chipset também, como a própria construção da placa-mãe. Que às vezes a gente vai ter placa-mãe mais simplesinha, que vai tá com preço legal, que vai ter um chipset interessante até, como propriamente essa aqui, ó, que eu comprei na China esses dias, uma Soyo B450 Classic. É uma placa-mãe com chipset intermediário da AMD, ele tem recurso de overclock liberado. Só que o VRM dessa placa-mãe aqui, que é o circuito que regula a energia que vai pro processador, ele não é muito forte. Então se eu quiser botar um Ryzen 7, por exemplo, aqui, e rodar esse Ryzen 7 de forma stock, de forma padrão, até consigo. Mas se eu quiser fazer um overclock com isso aqui, o chipset tem tecnologia que deixa eu fazer, e o processador também aceita overclock. Só que o VRM que alimenta o processador, ele não aceita muito bem o overclock. E aí pode ser que estresse a placa-mãe, a vida útil dela não seja tão longa, tão boa quanto poderia ser, se não fizesse o overclock aqui. Então é nessa pegada que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero muito que vocês curtam, se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma de aula de informática. Obrigado pela força de sempre, e é isso aí, vamos lá? Antes de mais nada, avisando vocês rápido, galera, criei um grupo no Telegram que é o MW Recomenda. No meu dia a dia, quando eu tô mexendo no PC, tô vendo pressa de coisa, de placa-mãe, de placa de vídeo, tudo que eu ver, e que eu acho que tá com preço legal, eu mando pra vocês no dia a dia mesmo, lá no MW Recomenda. Ah, essa placa-mãe tá com preço legal aqui, show, eu boto o link pra vocês lá, quem quiser, compra, quem não quer, ok, passa batido. Mas isso é legal porque, às vezes quando eu vejo um negócio barato, eu compro, aí demora, sei lá, 15 dias pra chegar, aí chega, eu faço o vídeo, só que no momento que eu lanço o vídeo pra vocês, já não tá o mesmo preço do dia que eu comprei, ou se não, não tem mais em estoque, então dá pra a gente conversar sobre isso de uma forma mais imediata, então clica no link aqui, participa. E agora sim, vamos lá? Muito bem, galera, olha aí, eu tô com três placas-mãe aqui pra gente conversar nesse vídeo de hoje, tá? Pega a pipoca aí, senta tranquilo e curte. Bora! E vamos lá, eu vou deixar mostrando só as caixas por enquanto pra gente ver o seguinte, tá? Pra quem já conhece mais de hardware, monta PC, já sabe, pra quem tá mais no início e tá começando a pesquisar, deve ter notado uma coisa, toda placa-mãe, ela tem um nome que é uma letra e uma numeração, mas antigamente a gente tinha H-61, B-65, Z-77, X-99, X-79, aí a gente tem algumas placas-mãe no mercado hoje, A-550 ou B-450, B-550, olha outra aqui, ó, B-660M. Isso aqui já de cara nomeia a placa-mãe, é o nome da placa-mãe. E esse nome da placa-mãe aqui, esse número em específico, essa letra, esse prefixo de letra e o sufixo em número, isso aqui é a referência, é o nome do chipset que vai na placa-mãe. Por exemplo, essa Maxan aqui, é uma placa-mãe Maxan Terminator B-550M, é o nome da placa-mãe. Ela usa o chipset da AMD, referência B-550. Pegando a placa-mãe, tá aqui, aí ó, essa aqui é a tal da Terminator B-550M. O chipset é o chip que tá aqui embaixo desse dissipador, tá? A gente tem o socket do processador, a parte central de processamento da máquina, e o chipset trabalha auxiliando o processador do nosso PC. O chipset que a gente tem na placa-mãe, ó, geralmente ele tá na mesma posição, aqui também, ó. Dessa B-450, aqui embaixo tá o chipset B-450, soldado na placa-mãe, embaixo do dissipador. Olha aí, galera, essa aqui é uma B-660M, a Ouros Pro DDR4, aí já ficou mais comprido o nome. Mas olha lá, se a gente for ver, chipset, pound, vai tá aqui, ó, embaixo também no mesmo canto, com dissipador maior, nesse caso aqui, mais bonitinho, porque é uma placa-mãe já um pouco mais cara. Tem um investimento, uma elaboração aqui, tem mais tecnologia, mais recursos, e tem uns frufruzinhos aqui também, dissipador é maior, enfim. Então o chipset é um chip, é um circuito integrado, que tá soldado aqui. Aqui, é um conjunto de chips, na verdade, visualmente parece muito um processador, um processador de notebook, que tá soldado aqui. O que é a função do chipset na placa-mãe? Além de ajudar o processador, no que ajuda o processador do nosso PC? Toda vez que vocês forem pesquisar a especificação de um processador, processador, ah, sei lá, um Ryzen 7, bota aí, Ryzen 7, 1700. Vocês vão ver nas especificações desse processador, que ele vai ter compatibilidade com memória de DR4, máximo de, sei lá, 128 GB de memória de DR4 a, sei lá, 2.900 MHz de frequência, ou é 3.200 MHz, não sei. O suporte pra 16 pistas PCI Express, X16, geração 3.0 ou 4.0, vai ter nessas especificações, o suporte de tecnologias, o que o processador consegue entregar. Só que aqui na placa-mãe, a gente vai ter outras coisas. Não vai ter só um slot de memória, não vai ter só um slot PCI Express que liga aqui no processador. A gente vai ter um slot PCI Express X1, que é um slot a mais. Vocês já pararam pra pensar, ah, mas o processador tem só suporte pra 16 linhas de PCI Express, e o slot PCI Express X16 é o que eu boto na placa de vídeo, então tá aqui. Esse slot, ele vai dar direto no processador a comunicação. Mas se já encheu a quantidade de linha PCI Express no processador, como é que eu tenho mais um slot PCI X1 aqui embaixo? Quem dá o suporte pra esse slot a mais é o chipset. Não só isso, quando a gente tem uma porta, um slot M2, que também opera em PCI Express X4, quatro linhas de PCI Express no slot que vai ao SSD NVMe, quem dá o suporte pra essa comunicação aqui é também o chipset que tá na placa-mãe. E depois ele comunica com o processador. Essas portas SATA que a gente tem aqui, pra ligar o cabinho do SSD ou de HD, quem traz o suporte também é o chipset. Ele também pode fazer o controle e gerenciamento da parte de áudio, portas USB que a gente vai ter na placa-mãe também. Então o nome chipset, que na tradução quer dizer um conjunto de chips, são realmente variados tipos de chips que trazem suporte pra várias tecnologias de comunicação. Quanto mais topo de linha for o chipset, porque a gente tem o chipset de entrada, por exemplo, desses aqui que a gente tá vendo, tá? Essas duas daqui, que são da AMD, trazem suporte pra Ryzen, a gente tem o B450 e o B550. São dois chipsets intermediários. Na linha, antes do B450, a gente tem o A320, que é um chipset que é mais simples. E o mais simples dele quer dizer o quê? Que ele vai ter um suporte pra portas SATA inferior. Talvez ele não traga comunicação com quatro portas SATA que nem tem aqui. Talvez sejam só três ou só duas. Pra portas USB também, talvez em vez de ser duas USB 2.0 e duas 3.0, pode ser só quatro 2.0. Talvez ele traga suporte pra três portas 2.0 e uma só 3.0 inferior. Então ele vai trazer menos recursos pra placa-mãe. Mesma coisa aqui, esse B550, ele tá na mesma linha de nível de compatibilidade do 450, só que ele é mais novo. Antes dele, a gente tem o A520, que também é mais limitado. Esse A320 e A520, eles não têm também o recurso pra fazer overclock no processador. Então grande parte de placa-mãe que usam os chipsets A320 e A520, não dá suporte pro overclock no CPU. Mesmo se o processador for desbloqueado pra fazer overclock. Agora esses dois chipsets aqui sim, eles têm o recurso desbloqueado. Lá na BIOS dessas placas-mãe aqui, dá pra fazer overclock. Show de bola. E assim por diante. Por exemplo, uma outra mudança. Essa B550 aqui, olha só, em relação a essa outra. A gente tem um slot PCI Express X16 pra ligar a placa de vídeo. Esse slot é ligado direto no processador. Mas logo embaixo a gente tem mais um slot PCI X1 e mais um outro PCI X16. Que fisicamente ele tem o tamanho de X16, mas na verdade ele dá suporte pra PCI Express X4. Quatro linhas PCI Express, tá? Além de também trazer aqui uma porta M2, um slot M2. Então olha só, ele já aumentou um slot PCI Express a mais. Aqui o chipset traz o suporte pra isso. Olha só na parte de trás aqui, ó. Agora aqui a gente tem duas portas USB 3.0 e quatro USB 2.0. Aumentou a conectividade. Então aqui a gente consegue ter uma diferença visual mais prática dessa questão de chipset. Essa parte é interessante prestar atenção. Realmente na hora de comprar um processador que às vezes tem o desbloqueio pro overclock. E se tu não for pegar uma placa mãe que tenha um chipset com um recurso também pra poder fazer overclock. Tem que cuidar disso. Vai comprar uma placa mãe com um chipset que não tem o recurso pra fazer overclock. Vai comprar o CPU que faz isso e tu não vai conseguir usar. Por exemplo, essa placa mãe aqui, ó. Que já é pro lado do Intel. O Intel, do chipset B660, é um chipset intermediário da Intel. Depois dele tem o Z690. Essa placa mãe aqui é muito legal. Ela tem um VRM, bom. Tem um dissipador grandão aqui no VRM. A gente tem aqui, ó. Dois conectores de alimentação que vêm da fonte de alimentação. E passam energia pro processador que eu quiser botar aqui. Eu posso colocar um i9 nessa placa mãe aqui. Eu posso usar tranquilo. O i9, ele é desbloqueado pro overclock. Tem i5, tem i7 também que são desbloqueados pro overclock. Eu poderia colocar aqui tranquilo. Só que sabe de uma coisa? Apesar de tudo, esse chipset aqui, ele não tem o recurso pro overclock desbloqueado. Então eu não vou conseguir fazer. Você tá falando sério? Então olha só como é que às vezes pode dar um nó na cabeça. A placa mãe é de uma linha high-end da fabricante. Porque no caso aqui é da Gigabyte. A Ouros é uma linha da Gigabyte. Uma outra marca da Gigabyte. Mais high-end, mais topo de linha. O nome Pro, pra dar aquela coisa assim. Pô, o negócio é hardcore, meu irmão. O visual da placa mãe é bonito. Tem uma cara de Lamborghini Aventador. Cheio de quina, adissipador. Bonito, legal. Quatro slots de memória. Tem bastante recurso. Olha a quantidade de USB aqui agora. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Aumentando a quantidade de USB 3.0. Só que apesar de tudo isso, o recurso de overclock não tá liberado nesse chipset. É só no Z690 a partir dele. Então se eu tivesse comprado lá um i5, tivesse comprado um 12600K, que dá pra fazer overclock, eu não ia conseguir fazer nessa placa mãe aqui. Então isso é uma parte importante pra prestar atenção. E agora a gente vai falar de um outro ponto que também é igualmente muito importante. Que é o seguinte. Nas placas mães a gente tem muita porta pra fazer conexão. Muito conector interno aqui. PCI Express, slot SATA, enfim. E a gente tem uma parte muito importante da placa mãe, que é o circuito VRM. Que é o Volta de Regulator Model. É o módulo de regulagem de tensão da tradução. E a região da placa mãe, que tem aqui o conector EPS 12V, o conector de 8 pinos que vem da fonte de alimentação e que passa 12V de energia. Entra aqui nesse circuito, nessa região toda aqui, em L. E essa energia que entra aqui, ela vai pro processador. Alimenta o processador. Por que que é importante isso aqui? De acordo com o nível de processador que a gente vai usar na placa mãe da gente, a gente sabe que os processadores tem uma especificação que é o TDP. TDP, Thermal Design Power. E esse número é dito em watts pra gente. Ah, o processador tem 65 watts de TDP, tem 120 watts de TDP, 140 watts de TDP. Esse valor de TDP, ele não indica diretamente o consumo energético do processador. Apesar de ser em watts. Mas ele dá uma noção pra gente, de quanto o processador pode esquentar ou consumir. E quando a gente usa um i3 ou um Ryzen 3 que tem menos núcleos, tem menos cores e threads, esse processador que tem menos núcleos, ele consome menos do que um processador que tem mais núcleos. Ou ele consome menos do que um processador que tem um clock mais alto, uma frequência mais alta de operação. Um exemplo, um Ryzen 3 que tem 4 núcleos a 3.2 GHz, vai consumir menos do que um Ryzen 3 com 4 núcleos rodando a 3.8 GHz. Eu tô botando um cenário hipotético, tá galera? Tentando simplificar pra ficar melhor a compreensão. Não que na prática não dê pra fazer o overclock nesse Ryzen e realmente fazer ele ser eficiente e conseguir rodar num clock mais alto e consumir muito pouco a mais. Vamos esquecer um pouco essa parte, tá? O que eu quero dizer e que a diferença mais nítida vai ser, é que se a gente for começar a usar um Ryzen 5. Um Ryzen 5 ainda é tranquilo, mas a partir de um Ryzen 7 que já tem 8 núcleos físicos e 16 threads, ou um Ryzen 9 que seja um 12 barra 24 ou um 16 barra 32, aí é muito mais núcleo e o consumo é realmente maior em um processador desse. E se um processador consome mais, adivinha por onde essa energia que ele tá consumindo a mais? Onde que essa potência energética vai passar? Aqui no circuito do VRM. A energia vai entrar aqui, vai passar pelos componentes aqui, os indutores, MOSFETs, vai fazer o chaveamento e a conversão da energia, e vai entrar no Ryzen aqui. Essa conversão de energia é o que? É uma regulagem de tensão. É como se fosse, a gente tem a nossa TV em casa e a gente liga na TV na tomada. A tomada entrega pra gente 127V ou 220V. Só que lá dentro da TV, o display da TV, a tela mesmo, o painel da TV, ele não recebe diretamente esses 220V. Dentro da TV tem uma fonte chaveada. Essa fonte, ela recebe os 220V e ela vai converter esses 220V pra uma tensão inferior. Eu não sei exatamente qual que é a tensão, eu não entendo de TV. Sei lá, 12, 19, 40V. Ah, tudo bem. Mas enfim, vai regular essa tensão da tomada pra alimentar lá o display e a tela. É a mesma coisa que acontece aqui. Os 12V que vêm do cabo da fonte, eles passam aqui no VRM, nos componentes, e eles vão ser regulados e ajustados lá pra casa de 1V, 1.2, 1.3. Então olha só, cai quase 10 vezes o valor. Isso gera aquecimento, é um trabalho considerável. Quer dizer que se tu for usar um processador que vai consumir mais energia, esse circuito aqui vai ter que trabalhar mais ainda pra converter essa tensão, pra regular essa energia e a coisa vai ficar mais feia. Essa placa aqui que é a Soyo, a gente viu esses dias no canal, tá? E eu comprei o Rising 7 1700 da China, pra botar aqui. É um processador 8 barra 16. E aqui, essa placa banha, ela tem um VRM de 5 fases. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São poucas fases de alimentação. Pra usar o Rising 7 sem fazer overclock, até deu. Só que no teste, clica aqui no vídeo, tá? Confere aí. Um dos mosfetes aqui, ele ficou a 111 graus Celsius. Tá quentinho, tá quentinho. É uma temperatura bem alta pra trabalhar, pra esse circuito tá alimentando o Rising 7 aqui nessa placa. Então, olha só que coisa louca. Eu consigo fazer um overclock nessa placa-mãe, só que o VRM dela me limita muito. Não é muito indicado a usar o Rising 7 nessa placa aqui. Entenderam o ponto que eu quero dizer? Junto disso, prestem muita atenção sempre no seguinte. Tô vendo que essa placa-mãe aqui, ó. Eu tenho um conector de quatro pinos pra alimentar o processador. Isso aqui é bem comum lá dos PCs antigão, lá de 2008. Na época que eu comecei a dar meus pulos em informática. Faz tempo. Só que o mais comum hoje em dia é um conector EPS de oito pinos, que nem a gente tem aqui, ó. Pra usar um processador que tem mais núcleos, Rising 7, Rising 9 e 7 e 9, é o ideal que a gente tenha uma placa-mãe que tenha um conector ao menos com oito pinos. Porque com um conector de oito pinos, a gente tem o dobro de cabos pra fornecer energia. A gente tem uma espécie de até estrangulamento de energia em um conector só de quatro pinos. No caso de processadores que tem mais núcleos. Porque o CPU vai precisar de mais energia, mas simplesmente não tem entrada suficiente pra isso. Então é uma coisa pra ficar de olho. Imagina só essa placa-mãe aqui, ó. Que não tem nem recurso pra overclocking desbloqueado. Ela tem um conector de oito e mais um de quatro. Aí essa aqui só tem um conector de quatro, né? Pra usar um Rising 7. Fica estranho, né? Então realmente tem que se ligar. Pra usar um Rising 3, um Atron, um Rising 5, problema zero. Tranquilo. Processadores que realmente consomem menos. Tem menos núcleos. Não dá problema. Mas a questão é, se eu for usar coisa acima disso. Aí a gente tem que ficar ligado. E pro vídeo de hoje, era isso, cara. Espero muito que vocês tenham curtido. E espero muito que tenha ajudado vocês aí. Pra quem tá com essa dúvida, pra quem tava com essa dúvida. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais de placa-mãe. A ajudar nas escolhas aí na montagem do PC. Pra deixar o negócio mais equilibrado. Rodando redondo. Muito obrigado. Muito obrigado. E o mais é esse pro vídeo de hoje. Obrigado pela força de sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E o mais é isso aí. E o mais é isso aí. Obrigado.